Fala aí pessoal, Fábio aqui e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, esse vídeo é rápido, é uma variação do fogareiro de papelão e cera. Então eu estou aqui com a latinha, o papelão cortado, você vai medir a altura aqui primeiro de tudo, recortar só o papelão e acomodar tudo lá dentro. E depois de acomodado, ele não vai mudar muito a concepção do outro. Você vai reparar, depois que eu conseguir colocar o papelão aqui, que vai ficar um espaço entre as folhas de papelão. Para quê? Para acumular uma quantidade maior de cera. Esse tamanho desse fogareiro é bem reduzido, para quê? Para você conseguir carregar ele fácil. Você pode fazer com lata de graxa, você pode fazer também com pote, latinha de bala, você pode fazer com aqueles de creme de mulher, não me lembro o nome agora. Então, tudo que seja de ferro, você pode colocar e acomodar um fogareiro. Esse daí é de... eu acho que eu peguei em algum casamento, alguma coisa assim, vi umas balinhas dentro. Então, ele fica bem pequeno, depois do final vocês vão poder ver o tamanho na palma da mão, se vocês já não conhecem já essa latinha. E aí eu coloquei um paviozinho aqui para ajudar. Depois que secar, para quem quiser, eu gosto. Eu não mergulho o pavio 100% na parafina, porque depois eu passo um pouco de vaselina, para ajudar aí na... começar a pegar fogo mais fácil, inicialmente. Ele demora aí para começar a pegar fogo legal, a lastrar ali em todo o papelão, mais ou menos um minuto, um minuto e meio, tá? Então, é isso daí. Então, ó... Ele fechado. Realmente vocês vão conseguir ver aqui, ó. Ele é bem pequeno mesmo, pequenininho. Então, eu gosto. É compacto, é bem emergencial, assim. E dessa vez aí, rapaziada, eu não esqueci de tocar fogo no... Fazer o experimento aí para vocês darem uma olhada. Tá aí, ó. Então, só abrir aqui, ó. Começar. Ele já está passado o vaselino aqui. Aí ele pega, um minuto e meio mais ou menos, ele já está com fogo legal aí para você começar a usar ele efetivamente. Tem o costume de deixar ele virado, vai virando ele, ó... De ponta cabeça, para poder alastrar o fogo. Beleza, pessoal? É isso daí, então, gente. Valeu. Eu agradeço a atenção de todo mundo. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aí, um like para mim, para ajudar na divulgação do canal. Valeu, gente. Até uma próxima. Tchau, tchau.